Olá família Buxiganga, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! E hoje quem está aqui sou eu, o João Batista, para fazer mais um recorde aqui no jogo das argolas do pescoço. Vamos lá minha gente, torcendo por mim. Se você está torcendo por mim, diz um aê! Vamos lá galera, vamos lá. Estou solo! Opa, peguei verde. É esse negócio que engana a gente. Eu achei que ela ia pegar azul lá, porque eu estava com azul, mas estava com verde. Ó gente, se eu der um golpe de sorte aqui de pegar bastante moedas, eu vou conseguir encher esse círculo aqui, vai ser bom. Vai ser bom, olha lá, quase que eu enchi a tocha todinha e ia dar para mim pegar todas as moedas aqui. Agora vai encher, olha. Ah, mas não tenho o suficiente. Cara, olha, ela vai esvaziando de novo. Eu quero bater recorde gente, eu quero recorde. Eu preciso de muitas! Laranja, ó, vamos ver se laranja vai me dar sorte. Ah, não deu. Não deu para encher. Tá bom, vamos lá. 56 vezes 70. Nói, bastante coisa! Eu acho que deu para bater um recorde legal aqui. Vamos ver. Ó, passando a pirâmide. Cristo Redentor. Essa torre aqui que eu esqueci o nome. Esse lindo castelo. Estado da Liberdade. Foguete. O Grande Kong. Passamos ele também. Passamos aquele gerador de energia. Esse prédio gigante. O navio. Passou o tsunami? Aê! Tá bom. Passamos, chegamos até o tsunami. Tá bom, gente. É a primeira rodada. Vamos lá, gente. Ó, agora mudou. Agora é pneu, olha. Tomara que esses pneus me dê sorte, galera. Uh, agora é pneu. Mudou um pouco a jogada aqui, gente. Legal. Gostei. Ai, perdi alguns. Agora o meu pescoço tá ficando cheio de pneu. Tomara que eu dê sorte e enche esse negócio de pneu, galera. Vai ser legal. Vamos lá. Estamos num nível bem adiantado. Ó, a tocha começa a encher, mas aí eu não tenho mais pneu pra me pegar. Aí não, cara. Ó, você vê, tá cheia. Ó, lá vai esvaziando. Se eu der sorte de pegar muita coisa agora, eu vou conseguir sugar todas as cores. Vamos lá, ó. Ai, mais um pouquinho. A tocha tá quase cheia, cara. Vamos lá e agora. Agora ela enche, ó. Ó, agora, gente. Olha lá, ó. Aí ela não pode fazer agora, não. Eu tenho que pegar tudo. Eu quero tudo, eu quero tudo, eu quero tudo. Ih, já era. Já era 86. Tá bom. Se eu não esbarrar nem nada. Opa! Quase que eu perdi aqui, ó. Beleza, 91 vezes 67. Pelo menos do tsunami eu passei. Pelo menos do tsunami. Vamos ver até onde eu consegui chegar, galera. Olha lá. Iupi! Tchauzinho! O meu pescoço de pneu é o maior do mundo. Ó, passei a estátua da liberdade. Passei aqui também. Kong, cadê você? Passei. Passei você também. Tô indo bem. Vamos ver se eu passei, gente. Passei o tsunami. Uh! Passei a nave. Passei... Ó, era uma nave, cara! Já bati meu recorde, gente. Eu nunca consegui passar dessa nave aqui, olha. Nossa, é uma nave alta. Agora tem a torre de Dubai. A maior do planeta, gente. Ó, o maior prédio do planeta. Vamos ver se eu vou conseguir acertar ele. Vamos lá, vamos lá. Tô sendo... Ó, esses do pneu me deu sorte. Ai, perdi alguns aqui, ó. Pra que eu fui comemorar antes da hora? Pra que eu fui comemorar? Ó, vamos lá. Com laranja. Tomara que o laranja me dê sorte, gente. Yuppie! Ó, vamos aqui, beleza. Pegamos bem. Ai! Bati a cabeça. Com laranja. Ó, vou pegar essa chave aqui. Tava nessa chave. Ai, bati a cabeça de novo. Cara, tinha... Ah, não! Ah, não! Essa jogada aqui não tava ali, não! Era uma pegada azul. Ah, azul tem aqui agora. Cara, se eu conseguir alguma coisa aqui, vai ser um milagre. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, 47 só, cara. Não era pra me ter batido tanto, não. Ah, eu bati de novo. Bati de novo! Não atingi. Tá bom. Tá bom. Eu bati o recorde naquela hora e já tô feliz. Mas eu quero tentar passar ainda aquela nave gigante. Pra mim ver o que que tem depois daquele castelo, gente. Quem sabe da próxima agora eu consigo. Vamos ver até onde eu consegui passar. Qual foi a minha altura máxima. Ó, o Kong. Passei o Kong. O Kong tem 121 metros. Tá bom. Parei na torre... Essa torre aqui que eu esqueci o nome. Vamos lá, mais uma rodada. Vamos lá. Sem cometer erro. Sem perder nenhum pneu, gente. Sem perder nenhum pneu. Quero todos os pneus. Pneus que eu falei. Pneus. Vamos lá. Chacoalhar. Opa, deixa eu passar aqui. Que eu não quero levar a cepada na cabeça. E perder nenhum pneu. A tocha tá baixa agora, né? Tô perdendo todos os meus pneus. Eu não sei o que essa chave vale, não. Acho que é a chave dos baús. Opa, ai, perdi tudo. Ai, não acredito. Não tô acreditando, gente. Vamos lá. Agora verde. Não tá dando conta de encher a tocha, não? Olha. Beleza, passei aqui. Ah, tá bom. 38 só. Foi fraca essa, cara. Olha. Tá bom, 40. 43 vezes 55. Se você é bom de soma, fala aí agora. 43 vezes 55? Ih, cara. Deu uns 200 a quase... Quase 300. Vamos ver se é isso mesmo. Passando. Passando. Vamos lá. Passei do Kong. Vamos ver se eu acertei que é mais ou menos uns 300. Olha, acertei. 301. Garrei na torre. Vamos lá, gente. Mais uma rodada. Agora é pra bater o recorde. Última rodada. Vamos lá. Me ajuda, jogo. Me ajuda. Estamos na fase 97 já. Precisamos passar essa fase. Ah, é agora ou nunca? Meu pescoço já tá quase com 3 metros de altura. Ó, vou tentar na cor azul, gente. Vou tentar na cor azul. Tomara que a cor azul me dá sorte. Ah, não era. Não era azul. Olha, você vê a laranja. Ih, aí. Aí já comecei ruim. Já comecei ruim. Não gostei. Já comecei perdendo. Vamos ver. Quase que eu levei uma cepada aqui agora. Azul. Beleza. 22. Já perdi algum, gente. Não vou desistir, não. Já perdi muitos pneuzinhos. Mas ainda tem muito. Aqui também foi vacilo, olha. Ah, só tinha verde. Ah, não acredito, gente. É o jogo da derrota esse daqui, olha. Era pra me ter pegado laranja. Aí, ó. Levei uma cepada. Levei uma cepada. Ah, não, cara. Por que eu fiz isso? Era jogada de eu virar, gente. Ah, não acredito. Já era. Já era. Aqui é pra vencer, hein. Vamos lá. Eu tenho que bater recorde, gente. Eu tenho que bater recorde. Eu preciso bater recorde. Vamos lá. Tem bastante verde agora, ó. Vamos ver se é o suficiente pra encher a tocha. Uh, vamos lá. Tá indo bem. Vamos lá. Não perde nenhum. Não perde. Ah, ô. Quase que eu bati, cara. Ah, aqui tem uma chave aqui. Ah, a tocha vai... Uh, vai dar certo. Uh, deu certo. É isso que eu queria. É isso. É isso. A tocha desviou, mas tá beleza. É isso que eu queria, minha gente. Vamos lá. Agora vai dar certo. Última rodada. Desviando. Vamos lá. 77. Ah, pode ser qualquer um aqui agora, ó. 82 vezes 70. Não, acho que foi bem. Vamos ver se eu passei ao menos daquela nave, galera. Ah, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estamos indo bem. Ó, eu já sei que até na pirâmide eu passei. Quer ver? Vamos ver, ó. Beleza? Quer dizer, a torre nem que eu quis dizer. Ó, o Kong. Estamos indo bem. Uh. Passei o navio. Passei o tsunami. Passei essa nave. Deixa eu ver a outra. Ih, só cheguei até aqui. Ah, tá bom, gente. Não passei. Mas eu fiquei feliz de ter ganhado até aqui. Galera, esse jogo é muito legal e muito empolgante. Que a gente acha que vai conseguir uma quantidade enorme de números para somar. E conseguir passar. Multiplicar, né? Quer dizer. E passar a fase. Mas não deu certo. Então nós já vamos ficando por aqui. Vocês fiquem todos com Deus. E até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente.